23. Aprender línguas estrangeiras. Onde é que aprendeu o espanhol? Também fala português? Sim, e eu também falo um pouco de italiano. Eu acho que você fala muito bem. As línguas são muito parecidas. Eu percebo-as bem. Mas falar e escrever é difícil. Eu ainda faço muitos erros. Corrija-me sempre se faz favor. A sua pronúncia é muito boa. Você tem um pequeno sotaque. Nota-se de onde você é. Qual é a sua língua materna? Está a tirar um curso de línguas? Qual é o manual que usa? Eu não me lembro agora como é que isso se chama. Eu não me lembro agora como é que isso se chama. Não me lembro do título. Não me lembro do título. Eu esqueci-me. Eu esqueci-me. Eu esqueci-me. Eu sei. Euacun. Obrigado.